Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Char Chug E hoje eu trago pra vocês um vídeo muitíssimo especial Jogando com meu querido amigo Zé Colmeia Que é lutador do UFC pesos pesados, sim senhor O cara tem 1,93m, 130kg mano Eu peso 63, o cara pesa mais que o dobro de mim E se eu não me engano ele fez 9 lutas e ganhou 8 no UFC O cara é muito, muito brabo E pra completar o pacote ele ainda joga Fortnite E começou a streamar Fortnite, tá? Na Twitch, ele tem um canal no YouTube Eu vou deixar as redes dele todas aqui embaixo Então vai lá, acompanha o trampo dele nas streams Tá muito da hora Manda um salve aí, fala que foi pelo Char Chug Que eu tenho certeza que você vai fazer o dia dele muito especial E ele é um cara muito massa, tá? Você vai ver aí no vídeo que é um cara muito gente fina E eu espero que você goste mano Se você se divertir, não esquece do like, de se inscrever no canal Apoia a nós com a tag choque E é claro, sem mais delongas Bora pro vídeo Tchau! Agora vai! Gameplayzinha vitória Ó, essa aqui eu vou até fazer uma previsão Se liga, vai ser... Vai ser 12 kills no total, velho Quero só ver 12 kills Confia, confia, confia Nunca errei uma previsão jogando com você no server BR Nunca Nunca, velho Não vai ser agora, mano Só faltou a gente... Só faltou a gente achar uma lhama aqui, velho Confia, velho Não, a lhama ela vem A lhama também ama, mano Ela vem Lhama também eu Ó, ó o cara vindo Opa, tá vindo Boa Boa Vou rodar o mini Mas que o outro tá no tomaco Tá, tá vindo Boa, 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 boa Let's go Confia Falei que agora vai Ó as armas que o cara tinha aqui, mano Eu vi isso aí, pessoal Tem SCAR, pega aí, pode pegar Eu tô com uma já Pode pegar, pode pegar Eu já tenho, eu já tenho Tem SCAR? Já Ih, ressaram na van, velho Vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu tenho granada de impulso Eu vou tacar lá, velho Eu tô com uma pimenta Morreu Ó o peixinho em choque Morreu o outro Boa Let's go Quanto de vida aí? Dois? Nossa senhora Sofri, velho O outro 27 em 1 Tá Morreu, boa Boa Let's go Confia Ó o outro SCAR, mano Meu Deus Os caras tão fazendo upgrade mesmo, meu irmão Poucas ideias Pior que esse cara veio do Coliseu, mano O Spark, ele deve ter tirado essa Scar aí Você já tem Scar também, né? Já, mano Loucura total, velho Tô com 12 roxas também Pode pegar esse aí, se você quiser Tô com uma, tô com uma Beleza, vamos lá, eu vou pegar os repolhos lá no pomar, acho Você que pegou o carro? Ah, boa, quero, quero Caranga, mano Ligar a rádio, né? Copyright Mó aqui, vambora, velho É, tem essa, velho Pô, ali é... Mano, vamos pegar aquele negócio ali Nossa, mais uma 12 É veloz e furioso, mano É o Braia É o Braia, velho É, como é que é? Toretto? É, então É, Zé Cobain é Toretto, mano Zé Cobain é Toretto Ó, o Mark tá lá no Zermir Será que tem o caminhão ainda? Tem... Tem tudo, velho Os cara vê as skins de Renegade até treme, mano Isso é louco Não, eu vejo aquela do Cavaleiro Negra e falei assim Ixi Esse é viciado, velho Às vezes é bot, né? Tipo assim, às vezes os cara é bot e tal, mas... Sim, é verdade E eu acho muito justo isso aí, sabe? Tipo assim, não voltar a skin que é de pasta Você joga há muito tempo, não faz sentido Ó, você quer levar... Eu não sei se eu levo essa buzzer Acho que eu não vou levar, não O outro tá lá embaixo Opa, o dragão Eu não gosto dela, não Então, nós tomamos boeda azul, filho Uh, sniper Essa eu vou pegar Ela é boa muito, muito de perto, né? Se você for de perto Então O problema dela é que ela dá um tiro Aí você errou o tiro Vixi, aí deu ruim Ah, vamos lá no cara Bora, é, vamo lá, vamo lá Bora, bora Tô ficando mais tranquilo agora, rapaziada É Tô ficando mais tranquilo A oração tá acalmando agora O gameplay agora tá fina Ai, tô brigando, tô brigando, tô brigando Cadê, cadê? Na esquerda aí, ó Tá no pé Em cima, ó 29 29 Bora Suave Chacoalhei Chacoalhei Cadê? Aqui, ó Ah, tá vindo lá Esse aí, meu Estoura Estoura ele Boa, boa, boa Ó, tem um vindo lá de longe 23, 23 Tá mal, aqui, ó Que isso, meu irmão Que monitor que é esse que você usa? É, velho Glutuoso, mano É Já morreu Vambora, tamo quanto? Oito kills? É isso? Oito kills, ai Olha aí Falei, faltam quatro, velho Nunca Ai, o cara aqui Fiquei choque Nossa, que susto Ah Foi um já Cadê o outro? Só que eu tô no seu lobby Com certeza Esse aqui tá estranho Esse aqui tá diferenciado Esse aqui, velho Eu não vou nem matar ele, velho Ele tá ali, ó Ah, deixa eu pegar os malos aqui Ah, o cara aqui, ó Diferenciado Esse aqui Bora Tô indo, tô indo, família Calma, velho A gente matou Matou a caçada, né? Pronto, você quer ir? Ahn, vamos na marcação vermelha lá Pegar os caras entrando no gás Confio Tá, vamos lá Bora Por aqui mesmo? Vamos, confio Você manda o caminho aí Tá ligado? Que táxi faz o caminho mais longo, né? Então, velho Pra dar aquele Dá mais dinheiro, né, mano? Claro, velho Pra dar mais dinheiro Nossa Mano, lembra taxímetro, velho Quem joga Fortnite hoje nem sabe o que é isso, velho Eu tenho certeza que eles não sabem Mano, a aflição de você entrar no táxi E o taxímetro não para de subir, mano O bagulho Você tá parado, o negócio subindo, cara E quando é bandeira 2, então Nossa Tá maluco, meu irmão Ó, tem um cara aqui, ó Me atirou Esse aqui não é bot, não Vou atropelar ele, velho Vai lá Ó, são dois, são dois Não tá com o Mandalorian, cuidado Tomou 30, tá no shield ainda Nossa, 100 Morto Pulou Comigo Tá mal Subindo Morto Boa, choque Boa Que cantão na cara dele, velho Matei, matei Confia, velho Esse aqui tinha... Esse não era bote, não, velho Era não, jogava muito Pra cima aqui do Coliseu, tá? Cuidado Beleza Vou pegar os... Escura e tô vazando Aí, lá em cima, ó Tá mirado em mim Boa, derrubou ele, velho Pressiona ele, tô subindo Nossa, tá mal Mal, morto, morto Muito mal, velho Ei, morreu Tô shakando Vou tá em cima Tô colando Mano, tem mais um, velho Loucura Matei Nossa, tem muito mal Os caras tão muito mal Morreu Matei um Boa Matei o outro Acabou? Caraca Eu não como, velho Não sei nem como que eu matei com um ping desse jeito, velho Mano, você tá matando bem mais do que eu tava matando com esse ping aí, velho Nossa senhora, você tá é maluco, meu irmão Tá dando aula, velho Tô com um splash aqui Mano, nós matamos 16 caras já, velho O que que é isso? 16 no time Aí, aqui, ó Um tanto de loot aqui Então Faz o material? Você tem splash? É, eu tenho Manda o splash aí, é melhor Ele cura nós Nós temos que vazar Ah, calma aí, vou fazer um negócio aqui Tem munição de 12? Pega aí, ó Vou jogar munição de 12 Ó, peraí Tá com o lado Meu Deus É bom ou ruim fazer isso De dois, é muito ruim de fazer, mano Dá pra você pegar de sniper Dá pra você pegar de sniper Eles tão na negativa, na esquerda Vambora Você confia? 3, 2, 1 Errei 23 23, 23 Vamos Quer fazer mais um Vamos lá, vamos lá Mais uma Dá pra fazer mais uma granada aí É, boa Ó, foi mal Tá safe Bora Nossa, essa vai ser pra cima deles Total Acho um linha aqui, agachadinha Agora tomou sniper Essa aí tá mal, velho Opa, tomei das costas Pegaram nas costas Tô tomando shieldinho Matei a Chun-Li Tá Acho que é os bots, pá Não, tem cara nas costas Tá de boa? Foi, morreu os dois aqui Tem dois comigo Tô indo Cadê? Ah, tá lá em cima da montanha mesmo Ah lá, um ali fragou Ah, eu errei 23 Esses bots aqui são chatos, mano É que os bots tão atirando neles, né? Vou rodar o shieldão, tá? Beleza Ah, ele contratou o negócio, né? É, então Tá 23, tá no meio do milharal É Ah, eu tomei O problema é que é sem visão da gente, né? Vamos pra safe? Melhor, né? Melhor, né? Sobe aí Em cima da antena lá, tá vendo? Uhum Uhum Uh, 110 em um lá Boa, boa Vou formar um pouquinho de material Tô com um pouco Beleza Eu vou, eu dropo metade aqui, ó Dropei metade dos tijolos Tijolos? Tijolos Tijolos, tijolos Ó, dropei metade das madeiras aqui também Tá bom Tamo na safe Eles vão vir agora, velho Pra cima da gente Ele começou a construir, eu acho Ele desceu Tá vindo Desceu, tá que não por frente Tá buildando Tem um aí Nossa, tem um embaixo bem ferrado Quanto você deu nele? Tô no raid Duas de 35 Tá, eu vou puxar pro lado Tempestade tomou 35 Ela tomou shield Ó, tem cara rushando na sua esquerda Choque, na sua direita Beleza O Capetão América já foi já Eu tô tomando um shield O Capetão América morreu Mas não sei onde ele foi O cara lá em cima Cuidado Nossa, o cara lá em cima tá chato, hein? O que eu achei o Capetão América? Tá aqui comigo? Boa, mano, linda, velho Matei o outro Boa, choque Vambora, velho Vambora Vou sair daqui pra você se curar, tá? Beleza Não, eu vou Só rodar o kit Tem kit? Ah, não Tem um kit só Deu já Mano, eu tenho uma bolinha, velho Quer fazer a loucura e subir nele? Bora Vai Onde que eu pulo? Pulei Ai, meu Deus Foi pro carro Isso foi pro carro Isso foi mal Sai, sai, sai Tô no raio Tô subindo O outro tá subindo Deitei O outro tá ali, mano Ali, ó Ali, ó Na marcação vermelha Vai que ele é teu Confio, mano Ai, meu Deus Vou deixar essa honra pra você, velho Ó, vou atirar Só vou quebrar Confio, confio, confio Irmão, vou começar a descer um pouquinho Ó lá, ó lá Ele tá lá Ele tá louco Vou dar a volta Vou ruxar Vai, vai Tô só pressionando Tomou 5 Tá full shield Tá miado Tá full shield? 24 Não, pera, 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 pera Pera, pera, pera Ai, meu Deus Passa o zero O choque tá em cima já Tudo é seu? Tudo é seu? Ah, mano Ah, tive que dar uma carreira, né, mano Joga muito, moleque Tá bom, tá bom Não, tá suave Mano, esse cara era o mais tryhard da partida inteira, eu acho, pra falar a verdade Mano, mandou muito bem, velho É nóis Mano, mandou muito bem, velho